Então, sempre que você for estudar, você já começa assim. Bom, hoje eu vou estudar quanto tempo? Vou estudar uma hora? Vou estudar uma hora e meia? Vou estudar 60 minutos? Beleza, então você já põe lá o seu reloginho, o seu celular, pra dividir esse tempo na metade. Quando chegar na metade, você descansa um pouco, levanta, pode fazer qualquer movimento assim pra melhorar a circulação do seu corpo, e depois você volta a estudar. Descansa 4, 5 minutos e volta a estudar. Isso vai ajudar no seu aproveitamento desse seu período de estudos. Então, nós estamos falando agora do tempo de um período de estudos. Estou tratando como se o tempo ideal fosse uma hora e trinta, mas o tempo ideal é o tempo que você tem. Ah, o professor Rubens falou que a gente tem que estudar sempre uma hora e trinta. Mentira, não é isso que eu estou falando. Você tem que estudar o tempo que você tem. Agora, se você tem períodos de uma hora de estudo, excelente. Vamos aproveitar esses 60 minutos da melhor forma possível. Se você tem 90 minutos, vamos aproveitar esses 90 minutos da melhor forma possível. É isso que eu quero que você faça. Então, é sabido que qualquer atividade nossa, e isso aqui vem do livro que eu citei pra vocês, no começo da live, esse livro aqui, o Quando, que qualquer coisa que a gente faça, por qualquer período que a gente tenha, a gente tenha, assim, um momento de início, alto, um momento de pico, depois um momento de queda, depois um momento de retomada, depois de queda novamente. Então, até mesmo no nosso dia, aqui o próprio Daniel Pink, o autor desse livro, fala que é assim que funciona. Ao longo do nosso dia, nós temos momentos de pico, momentos de queda, e depois momentos de retomada. Então, por exemplo, é sabido, e isso aqui está nas minhas anotações pra falar pra vocês hoje, né, isso aqui é importante, que, por exemplo, o horário das 2 horas e 55 minutos, ou seja, praticamente as 3 horas da tarde, é o horário de menor produtividade em qualquer lugar do planeta. Então, as pessoas acordaram de manhã pra começar a trabalhar, pra começar suas atividades, quando elas chegam aproximadamente em torno das 3 horas, das 15 horas da tarde, elas já estão muito cansadas, muito cansadas. Então, esse momento das 3 horas da tarde, ele coloca ali pontualmente, né, assim, 2 horas e 55 minutos. Então, é o tempo... Professor Rubens, qual que é o pior horário pra estudar? O pior horário pra estudar é de tarde. Tá? O pior horário pra estudar é de tarde. De tarde de que horas? Em torno da 1 hora, 2, 3, 4 horas. E, aí acontece aquele momento... Então, esse momento de baixa, aí tem aquele momento de retomada. O momento de retomada costuma ser em torno das 17 horas. Tá? Então, a partir das 17 horas, as pessoas estão um pouco mais ativas. Estão com a sua atenção um pouco mais recuperada, um pouco mais restaurada, reestabelecida. Tá? Então, esse horário das 3 horas da tarde, em torno das 3 horas, um pouco antes e um pouco depois, é o pior horário pra gente estudar. Tá? Se é o único horário que você tem, paciência, aproveita. Tenta aproveitar da melhor forma possível. Tá bom? Mas, se você puder distribuir o seu tempo de estudo entre outros horários do seu dia, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Tenta... Obrigado.